E para você que gosta de cultura, as inscrições da segunda edição do Festival de Dança de Erechim foram prorrogadas. Agora, quem tiver interesse em participar da segunda edição do Festival de Dança de Erechim, terá até o dia 14 desse mês para fazer a sua inscrição. A realização é do município, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, com o apoio do Instituto Estadual de Artes Cênicas e da Associação Gaúcha de Dança. O festival terá como palco o Centro Cultural 25 de julho e acontecerá de 11 a 16 de junho. Podem participar bailarinos nas condições de amador ou profissional, que estejam ligados a escolas de dança, academias ou independentes. Na verdade, as inscrições foram prorrogadas até o dia 14, seria até o dia 7 de maio, então até dia 14, em função da demanda. Nós temos a inscrição online, pela página da Prefeitura, facinho de chegar lá, Prefeitura Erechim, RS, Gov.br, secretarias, aí Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo, lá estão os festivais. Então, nos festivais você pode escrever. Então, em função dessa demanda muito grande, o festival teve sua primeira edição ano passado, e esse ano ele se potencializou por dois motivos, na verdade, principais. Primeiro, porque ele é um festival com premiação em dinheiro, um festival que não cobra inscrições. E o mais importante dos motivos, entendo eu, é o fato de que a comissão julgadora, que são seis jurados, produzem relatórios, que para os grupos isso é de extrema importância para a manutenção e desenvolvimento de linguagem, da dança, enfim. E outro motivo é o fato de que o festival é garantido por lei, então uma política pública do município, e também o fato de ter a parceria da Associação Gaúcha de Danças, do Instituto Estadual de Artes Cênicas, que são órgãos vinculados à Secretaria de Estado, o que qualifica a divulgação, qualificam os jurados, nós vamos ter nomes importantíssimos aqui dentro da comissão julgadora. E é um festival aberto, é um festival livre, é um festival internacional, podemos dizer assim, porque não existe nenhum tipo de controle, ou melhor, de espacialidade, quanto à vontade de se inscrever. Então é um festival realmente novo, que nasce bem, que já dobrou o seu número de inscrições, e aguardamos a todos para que nesse período, até o dia 14, ainda tenham a disponibilidade, que quiserem participar, fiquem muito à vontade, podem entrar em contato conosco também, através do site, através dos nossos telefones, para que a gente possa também estar contribuindo. Mas é fácil a inscrição, a ficha é bem tranquila, há uma avaliação depois dessa ficha e a confirmação da inscrição. Então, todos da nossa região, do estado do Rio Grande do Sul, até fora, estão convidados a participar da segunda edição do Festival de Dança de Erechim. No festival, haverá premiações, com medalhas de primeiro a terceiro lugar, e troféus para os bailarinos destaques, coreógrafos, figurino e melhor coreografia. O grande destaque está na premiação em dinheiro, onde serão indicados os dançarinos com as médias mais altas do evento. As avaliações das apresentações serão realizadas por jurados, e as inscrições são gratuitas. O segundo festival de dança, ele é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, para a Secretaria de Cultura, porque ele coloca a nossa cidade no circuito das diversas artes. Um trabalho que já foi bem executado no ano passado, que vai estar sendo repetido esse ano, estamos com uma procura de inscrição que já passam de 100 e uma centena de inscritos, e este número vai aumentar até o dia 15 deste mês de maio. O festival que vai acontecer dia 11 a 16 de junho, ele coloca no palco, no 25 de julho, mais de mil dançarinos. É uma marca, é muito importante para a comunidade. Atividades gratuitas, não há cobrança de ingresso para quem quiser assistir. Envolve a comunidade, desperta cultura, desperta valores, projeta o município, mostra o município para os nossos visitantes. Nós temos já confirmações de Joinville, de Florianópolis, e de tantas outras cidades que terão pessoas nos visitando. Esse trabalho está muito bem constituído no projeto da Secretaria e pelo Departamento de Cultura do nosso município. Nós sabemos que as pessoas têm diversas dimensões. Tem o trabalho, tem o lazer, tem o estudo e tem a cultura. E a cultura alegra a alma das pessoas. Então é isso que nós queremos com o nosso festival. E convidar a população. Há um espaço no 25 de julho, mas serão vários dias, várias danças que estarão sendo apresentadas nesse festival. E a comunidade que venha prestigiar, aproveitar esse momento.